Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption, cara. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá, cara. Ah, pé de pano, olha o nosso pé de pano aí, ó. Pé de pano. Olha só, e aí doidão? Muito bonito o nosso cavalo, né pessoal? É o seguinte, estamos aqui em Red Dead Redemption com mais um easter egg, onde as pedras voam, tá ligado? Olha a pedra voando. Podem ver que são pedras voadoras, não tem nada aqui. E são pedras alienígenas, então elas vieram pra dominar o mundo, tá ligado? Mas não é isso que eu vim mostrar não. Como vocês viram no texto, hoje encontramos... Vamos dizer assim... Como que eu posso falar pra vocês? Índice de que existe pé grande aqui no nosso jogo, cara. Deixa eu ver só um negócio aqui, mano. Vou comer mais um aqui. Só pra aumentar a nossa vida. Bom, vamos descer aqui sem mais delongas. E vamos descer aqui, vocês podem ver. Achamos vestígios de que tem um pé grande aqui. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha o tamanho dessa ossada, cara. Restos de gigante, cara. Vamos ver o que ele escreveu. Encontrei um esqueleto imenso. Qual era o tamanho desse homem? Se é que era humano. Hã? Ninguém não sabe se era humano, o que que era. Vou colocar em primeira pessoa aqui. Vocês podem ver, cara. Dá uma olhada pra vocês ele. E é grande, hein? Muito grande esse gigante. Vocês podem ver. A localização eu vou estar mostrando exata pra vocês. É bem aqui, ó. Essa curvinha aqui, ó. Onde temos aqui perto do Big Valley. O mapa ainda tem muito o que explorar, pessoal. Tem muita coisa pra explorar. Mas vamos estar trazendo pra vocês sempre... Se eu puder, eu vou estar trazendo um easter egg pra vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Se é novo inscrito, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma façanha aqui. Tá, né? O Team Metal não é tão bom assim, não, né, mano? Pegar na flecha, assim, pá! Já matar o bichinho. Não rola, né? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do Team Metal. Até mais junto, heróis. Valeu, Metal Game. Eu vou começar o vídeo pra vocês e, mano... Top zero o jogo, hein? Top demais o jogo aqui nosso. Deixa eu ver aqui. O nosso cavalo tá precisando comer alguma coisa, mano? Vamos ver aqui se ele tá precisando comer alguma coisa, que eu nem sei, mano. Deixa eu ver aqui. Good boy, good boy. Vamos dar um bagulho pra você comer. Good boy, come aí, good boy. Bom, vamos descer e agora... Valeu, Metal Game. Eu vou fazer o vídeo pra vocês, mano. Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a gente, beleza? 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 E aí, eu vou fazer o vídeo pra vocês. E aí, eu vou fazer o vídeo pra vocês. E aí, eu vou fazer o vídeo pra vocês.